Neste final de semana, os tubaronenses puderam aproveitar o horário estendido do comércio para irem às compras. Foi o primeiro final de semana com horário diferenciado, que começou na sexta-feira. Muitos foram apenas para passear, outros para aproveitarem as promoções do fim de ano. Vem ver se acham uns presentinhos, né? Uma camisa para o marido, camiseta, umas roupas, né? A gente está procurando roupa mesmo. É um horário bom, um horário bom para as pessoas que trabalham, né? Que não tem condições de ir num horário normal. Daí vem fora do horário, né? Para quem pode, né? As promoções e o horário muito bom, né? Como este foi o primeiro final de semana com horário diferenciado, os lojistas ainda não viram a movimentação do comércio aumentar tanto. Mas acreditam que isso deve acontecer já nas próximas semanas. O pessoal está passeando, está olhando as lojas, está pesquisando bastante. Temos as expectativas de que vai ser um bom Natal, apesar do ano ter sido um pouco pior do que o ano passado. Mas com o segundo domingo e o terceiro domingo costumam ser melhores. O comércio tubaronense vai funcionar de segunda a sexta-feira, das nove da manhã às dez horas da noite. No sábado, das nove às cinco da tarde e no domingo, das quatro da tarde até às dez horas da noite. Nos dias 26 de dezembro e 2 de janeiro, o comércio fica fechado.